Nós somos o rio desta história. A gente começa lá em cima, no pico, e a gente vem pela vida numa ladeira abaixo, é verdade ou não é? Nós ficamos tão entretidos com o percurso desta vida, que nunca ou dificilmente paramos para olhar para o fim do nosso percurso. Mas quando a gente vai se aproximando do final da trajetória, aí vem o pavor, o medo. E é natural que você sinta medo. Quando a nossa vida está se esgotando, é natural que a pessoa deseje ardentemente voltar o tempo. Ah, quem me dera voltar ao tempo em que estava lá no topo, com a minha saúde. Quem me dera voltar a ter 20 anos. E a pessoa olha para trás, lamenta e vê que rapidamente está chegando no fim do seu percurso. Mas acredite, será ruim e será uma pororoca na tua vida, se você entrar sozinho na presença de Deus. Mas se você estiver acompanhado pelo Senhor Jesus, então esse encontro será maravilhoso, porque você deixará de ser apenas uma fagulha no universo para fazer parte do Deus Todo-Poderoso. E você será o próprio Deus. Acredite nisso. A Bíblia diz que o nosso espírito volta para Deus que o deu. Então não tenha medo. Chame o Senhor Jesus para entrar com você no oceano que é Deus. Jesus Cristo é o rio da água da vida. Entre nesse rio, deixe a água da vida te possuir e entre com tudo na eternidade. Porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não terá medo algum, porque o Senhor Jesus, o rio da vida e o mar da vida, está contigo e será contigo por toda a eternidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus,